Sei que você chega até cogitar Um novo amor pra superar Que não quer mais lutar por nós dois Prefere desistir Mas você tem que saber, o amor não é Deliberada a escolha, não Tem que valer, arder o coração Ver se é real pra depois sonhar E amar Tem que ter fogo, ter beijo, ter mel Muita responsa pra tocar o céu Ai, 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 o amor que a gente faz Eu nunca fui santo, isso eu sei Mas ao te encontrar me fiz um rei E esse prazer vai muito além da cama Tem que ter fogo, ter beijo, ter mel Muita responsa pra tocar o céu Eu vou, ai, 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 o amor que a gente faz Eu nunca fui santo, isso eu sei Mas ao te encontrar me fiz um rei E esse prazer vai muito além da cama Sei que você chega até cogitar Um novo amor pra superar Que não quer mais lutar por nós dois Prefere desistir Mas você tem que saber, o amor não é Deliberada a escolha Tem que valer, arder o coração Ver se é real pra depois sonhar E amar Tem que ter fogo, ter beijo, ter mel Muita responsa pra tocar o céu Eu vou, ai, 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 o amor que a gente faz Eu nunca fui santo, isso eu sei Mas ao te encontrar me fiz um rei E esse prazer vai muito além da cama Tem que ter fogo, ter beijo, ter mel Muita responsa pra tocar o céu Tem que ter fogo, ter beijo, ter berg8 Tem que ter fogo, ter benc Mais amor que a gente faz Tem que ter fogo, ter beijo, ter beijo, ter�o, percuto, peru, perdoa Obrigado.